No último final de semana deu início a Copa Professor Ivanildo, realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer de Bacabal. O hino nacional foi executado pela Banda Municipal Santa Cecília. Foi feita uma homenagem ao professor Ivanildo, dono da Escolinha do Verona, onde todos os atletas receberam medalhas. Música Em nome da família, em nome do Ivanildo, eu quero parabenizar os idealizadores desse campeonato, que leva essa justa homenagem ao Ivanildo. Que durante a sua vida, praticamente toda a sua vida, vamos dizer que 30 anos de sua vida ele se dedicou ao esporte em Bacabal. Bem antes do Verona, de iniciar o Verona há 22 anos, ele já tinha esse trabalho. Mateus, como é que você viu essa homenagem que foi feita para o grande Ivanildo, comandante aí do Verona? Rapaz, é bonito, é uma homenagem bonita, é uma coisa que tem que ser feita, né? E um torneio que recebe os homens? Música Vejo que é uma bastante consideração ao professor, não tanto pela morte dele, mas como reconhecimento da pessoa que ele foi para Bacabal, a pessoa que ele foi para o esporte, uma pessoa que se dedicou bastante não só em criar atletas, mas como em criar cidadãos. A competição vai contar com 43 equipes, divididas por 13 chaves. São 1.075 jogadores em busca do título. A premiação no valor de 15 mil reais. O evento contou com as participações de vários esportistas e autoridades. É a maior premiação, mas o maior de tudo é a dedicação de todos vocês. Sejam aqui as duas equipes, que é o Parque Amazônia e o Assunção, representando as 43 equipes que vão formar esse campeonato. Que vocês sejam lealdos um com o outro, o quanto puder ser. A disputa em campo, essa disputa é saudável, mas a gente tem que ter lealdade para que todos saiam aqui, todos são pais de famílias e que saiam daqui realmente sadio e vão começar. A Copa Professor Ivanildo, ela começa hoje, vai até o dia 22 de setembro, com 43 equipes, disputando uma premiação de 15 mil reais. A maior premiação de um campeonato na cidade de Bacabal é a Copa Professor Ivanildo, com o apoio do nosso deputado estadual Roberto Costa. Então, eu só quero dizer que a Copa Professor Ivanildo, espero que seja um sucesso, mas esse sucesso vai depender dos atletas e da torcida, do comportamento de todos, da lealdade. Esperamos que eles tenham um comportamento exemplar e que entre esses 43 bairros que estão representando essa primeira Copa Ivanildo, a gente realmente revele garotos ainda não vistos no futebol bacabalense. E só espero que todos se comportem com responsabilidade e que venham fazer um grande trabalho dentro de campo. Você vê aí uma garotada que não tinha ainda muito conhecimento, mas que sim, faltava essa oportunidade para que eles possam representar bem seus bairros. Claro, eu fico feliz de ver o esporte de Bacabal renascendo, com esse interbairro voltando ao Correão, dando oportunidade para os atletas de toda a cidade participarem. Bacabal, que sempre teve sua marca no esporte, sempre teve sua marca no futebol, aqui já saiu grandes jogadores, o BEC, nosso Bacabal Esporte Clube, sempre foi uma equipe que fez frente às grandes equipes do futebol maranhense, já foi campeão maranhense e que nós precisávamos, em todos os sentidos, no sentido de trazer de volta a alegria para a nossa juventude. E essa Copa Interbairros, ela tem todo um significado especial, porque ela renasce trazendo a oportunidade dos nossos atletas participarem e fazendo uma homenagem a uma das pessoas que mais dedicou a sua vida, na verdade, ao esporte bacabalense, que foi o Ivanildo, que através da sua equipe Verona sempre fez todo um trabalho social, fez um trabalho esportivo, conseguiu dar oportunidade para vários atletas, inclusive hoje, de reconhecimento internacional, terem a oportunidade, através do futebol, de mudarem a sua vida. E também, além disso, construiu através desses atletas, homens de bens, para a cidade de Bacabal. Então, a cidade de Bacabal está de parabéns, porque esta Copa Interbairros vem renascer o esporte bacabalense e fazendo uma grande homenagem, uma justa homenagem ao Ivanildo. É isso que nós precisamos na nossa cidade, trazer de volta as oportunidades, trazer de volta o esporte para a vida da nossa juventude, trazer de volta os serviços básicos de saúde e educação para a nossa população, trazer de volta a infraestrutura para os nossos bairros, para que a gente possa viver numa cidade estruturada, de uma cidade onde as pessoas se sintam felizes em morar. Nós devemos muito ao povo de Bacabal. E o povo, como eu disse, está cansado de muita conversa política, de muitas questões políticas. O que a população quer hoje é que as coisas de interesse delas sejam atendidas pelo poder público. E é isso que vai ser sempre a nossa luta como deputado estadual. Mas, acima de tudo, trazendo de volta a esperança de dias melhores para o povo de Bacabal. O futebol de Bacabal estava parado, assim como todas as atividades, todos os setores da administração anterior, eu estava parado. Eu tenho dito que na saúde, na educação, no esporte, tudo parado, tudo sucateado. E o Magalhães, que foi uma escolha muito bem acertada, uma pessoa humilde, uma pessoa do bairro de Trisdela, a gente viu uma pessoa que gosta do futebol, que tem interesse e que pratica o esporte, junto com o Renato Leal, para fazer essa dupla, para dar início ao trabalho do esporte da nossa cidade. Uma merecida homenagem, que é o professor Ivanildo, por todo o trabalho, por toda a dedicação que ele tem na sua vida, toda a dedicação. Nós sabemos que o Ivanildo, como professor da escolinha, já fez alguns nomes, mas que está servindo para que muitos bacabalenses se espelhem e façam o que o Ivanildo fez aqui. É um evento muito importante para o nosso município, homenagear o professor Ivanildo, aquele homem que dedicou 30 anos da sua vida pelo esporte bacabalense. Nada mais justo, essa homenagem que fica para a sua família, para os seus amigos, para todos os atletas que estão aqui presentes. Foi um grandioso evento, eu queria parabenizar o deputado Roberto Costa, o Magalhães, presidente da CEDEL, os vereadores, todas as pessoas que estão envolvidas em trazer esse grandioso evento aqui, Interbairro, 43 times participando desse evento e uma premiação de 15 mil reais. A estreia da Copa Professor Ivanildo foi entre as equipes do Parque Amazônia e Alto da Assunção. A estreia da Copa Professor Ivanildo foi entre as equipes do Parque Amazônia e Alto da Assunção. A estreia da Copa기 Amazônia e Alto da Assunção. A estreia da Copa Qualificia Amazônia e addition Mit controle Amazônia e Alto da Assunção. A estreia da Copa repeatósi do Parque Amazônia e Hollandorbado. Brasil que93 diamante algo inom o marco Goodimento, O que agora pode estar aqui hoje? A estreia da Esocrina da Assunção.